Então, usando o seu FGTS, você vai poder comprar ações da Eletrobras. Eletrobras é esse ticker aqui, esse é o ticker da Eletrobras na bolsa. Você vai poder comprar a Eletrobras, só que você não pode comprar ação direto. Você vai ter que ir diretamente nos fundos mutuários de privatizações. Esse dinheiro do FGTS vai lá para esse fundo e o fundo vai comprar essas ações. Os dividendos dessas ações vão dentro do fundo e são reaplicados. Então, o dividendo não vai no seu bolso.